Vamos supor que na nossa aplicação nós precisaremos executar alguma atividade, alguma tarefa logo na sua inicialização. Por exemplo, enviar um e-mail, executar alguma consulta no banco de dados, apagar alguns arquivos do sistema de arquivos e por aí vai. Existe alguma forma de fazer isto? O Demozele ajuda nesta tarefa? Ajuda sim, através de uma funcionalidade chamada Inicializadores e Destrutores. Vamos ver como utilizá-lo aqui. Vamos na nossa classe Turma BC e criar mais um método nela. Vamos chamar este método de Iniciar. Neste método vamos usar o Logger para exibir uma mensagem informativa. Para dizer que a nossa aplicação está iniciando. Agora, para que este método seja executado logo na inicialização, precisamos usar uma anotação do Demozele, chamada Startup. Por curiosidade, nós também podemos executar tarefas na finalização da nossa aplicação. Para isso, nós utilizaríamos o Shutdown, que também é do Demozele. Mas nós queremos apenas a inicialização, que é no Startup. Ok. Apenas isto já é o suficiente para a nossa aplicação executar este método quando ela iniciar. Então, vamos aqui executar os testes. Mais uma vez. Primeiro, vamos observar que não teremos erros. E segundo, vamos procurar no console aquela mensagem que nós colocamos. Ela provavelmente estará logo aqui no início. E aqui está ela. Aqui já é uma mensagem informativa do Demozele, informando que está chamando, processando o nosso método. Quando ele chamou, ele exibiu aqui aquela mensagem de log. Obrigado. Obrigado.